Pai poderoso, Pai no nome poderoso de Jesus, estas pessoas estão aqui em Brasília, eles vieram Jeová, alguns com sérias condições, alguns deles são desábeis, não podem andar, são aleijados, não podem ver, são cegos, não podem ouvir, são surdos, não podem falar, são mudos, e outros têm câncer, e tumores, e alguns com condições do sangue, Jeová, e muitas outras condições que não somos hábeis para enumerar aqui, Pai poderoso no céu, no nome poderoso de Jesus, agora eu estou diante do seu conselho, Jeová, Incluindo aqueles que estão sintonizados, Jeová, pela televisão, Eu estou diante do seu poderoso conselho, Jeová, Elohim, Jeová, Bará, Jeová, Mecadishket, O poderoso Deus de Israel, E eu lhe peço, meu Pai, esta noite, Neste inteiro lugar aqui, Que o Senhor possa liberar o eterno sangue de Jesus, Para que o sangue de Jesus possa fluir por todo o momento aqui esta noite, Tocando as pessoas, Tocando as pessoas, Curando as pessoas, Restaurando as pessoas, Ajudando as pessoas, E levantando as pessoas, Pai poderoso, No nome poderoso de Jesus, Agora eu comando com a minha poderosa mão profética, E língua profética, Agora eu comando com a minha muito, muito poderosa língua profética, Deixe agora as pernas que são aleijadas, Levantar e andarem, No nome poderoso de Jesus, Deixe agora as pernas que são aleijadas, E agora, Que todos os músculos, Os ossos, As fibras, Podem se fortalecerem agora, E começarem a andar no poderoso nome de Jesus, Aleluia, Pai poderoso no céu, No nome poderoso de Jesus, Eu também comando para os olhos cegos explodirem e abrirem agora, Agora, No nome poderoso de Jesus, Precioso Pai, No nome poderoso de Jesus, Eu comando agora, Eu comando agora, Os ouvidos surdos abrirem e explodirem, E eles fiquem sensíveis, Para que eles fiquem sensíveis, Mais esses ouvintes, Aleluia, Para que eles possam ouvir, Porque vai virar muito sensível, No nome poderoso de Jesus, Pai poderoso, Eu também comando que aquelas línguas, Que não podem falar, Que elas sejam liberadas, E que elas possam agora, Falar poderoso Jesus, Para que eles possam dizer Jesus, Para que eles possam louvar a Deus, Neste lugar aqui, No nome poderoso de Jesus, Mas eu comando que os tumores, Explodirem e desaparecerem, Em o nome poderoso de Jesus, Aleluia, Para que agora, Os tumores sejam dissolvidos, E também os cânceres, Possam secar, E também as isabetes desapareçam, E também os rins que estão falhos, Podam agora ficar limpos, Todas as condições debaixo do sangue, Eu agora comando o sangue de Jesus, Para fluir neste lugar, E tocar vocês, As pessoas que tem condições de sangue, Como leucemia, Diabetes, Hipertensão, E também os órgãos internos, Condições do coração, Também condições do estômago, Do nome poderoso de Jesus, Para esta noite, Eu peço que o Senhor toque todas as pessoas aqui, Com o seu toque, Todo mundo que precisa de seu toque, Todo mundo agora, Possa ser pegado com o seu toque, Eles agora requerem o seu toque de cura, Toquem eles esta noite, E restorem eles, E eu agora comando, Que toda condição debaixo do sol, Para obedecer a autoridade do sangue de Jesus, Eu comando com a minha língua profética, A língua do Senhor, Para que os aleijados possam levantar e andarem, Para que os cegos possam ouvir, Para que os ouvidos possam ouvir, Para que os mudos possam falar, Para que agora as pernas possam se esticar, Para que eles comecem a tocar o chão, E balançar e andar, Para que agora as colunas de condição de coluna, Também agora as condições de estar, Psicosis, Também psique